O Papão precisava vencer, mas só que, mais uma vez, o time da capital pisou na bola. Logo no início da primeira etapa, Luan rouba a bola no meio da quadra. Ele avança e chuta no cantinho para abrir o placar. 1 a 0, Tubarão. O Tubarão marcou o segundo gol com Éder. Após troca de passes envolvente, Diego Belen deixa ele na cara do gol. Ele apenas escora para o fundo das redes. 2 a 0. O Paysandu diminuiu no final do primeiro tempo, em cobrança de tiro livre direto. Ale marcou em chute forte. 2 a 1. Já na segunda etapa, o xodó da torcida, o Alex Malakias, entrou em quadra. E ele não decepcionou. Malakias recebeu livre. Ele dominou e fez o terceiro gol do Tubarão. 3 a 1. 3 a 1 e final de jogo. Tubarão classificado para a final. Tem que comemorar. A gente sabe da importância da partida. Mais uma final. Graças a Deus o Tubarão conseguiu chegar. Como eu frisei ali, esse era o nosso objetivo maior. Tivemos outras competições, mas essa desde o começo do ano a gente sabia da importância que era. Por conta que ano passado nós perdemos numa decisão. Então, agora é trabalhar esses dois últimos jogos que faltam. Para, se Deus quiser, a gente conseguir esse tão sonhado título para a vitória do Xingu e região. Agora, Melgaço conseguiu a vitória dentro de quadra e Breves está tentando no tapetão conseguir a vaga. Para vocês, quem é melhor? Breves ou Melgaço? Cara, decisão a gente não deve escolher adversário, né? Mas nós sabemos dessa polêmica que está rolando aí. A gente não sabe se é Melgaço que conseguiu dentro de quadra ou se é Breves que vai buscar por outros meios essa classificação. Mas o importante é que nós estamos preparados para o adversário que vier e, se Deus quiser, ir em busca desse título. A gente veio de uma viagem muito longa, né, cara? A gente ficou 14 horas dentro do ônibus. A dificuldade é grande. A gente já sabia que a gente ia enfrentar isso. A nossa equipe não conseguiu apresentar o nosso futebol. A gente não desenvolveu o que a gente treinou. E por isso a gente fez uma partida, vamos dizer assim, má na nossa gíria. E, se Deus quiser, ano que vem a gente vê o que a gente trata com os diretores aí para a gente ver o que a gente faz com o Paissandu.